Evangelho, Oração, Salmo e Santo do dia 26 de outubro. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Amém. Oração do dia. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo do dia 26 de outubro. Santo Evaristo, Oração, Ó Deus, que concedestes ao Papa Santo Evaristo a graça do Magistério Romano, permiti que, pela sua intercessão, sejamos sempre fiéis ao Papa e aos bispos a ele unidos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Salmo número 24 Misericórdia e proteção Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares, e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas 13, 1-9 Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galiléus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu, Vós pensais que esses galiléus eram mais pecadores do que todos os outros galiléus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles dezoito que morreram, Quando a torre de Siloéus caiu sobre eles, Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, Já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da Salvação Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu na Virgem Maria, Padeceu sob Pôncio Pilatos, Foi crucificado morto e sepultado, Desceu à mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna, Amém. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venanoso vosso reino, Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido, E nao nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nos pecadores, Agora e na hora da nossa morte, Amém. Glória ao Pai, E ao Filho, E ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e para sempre, Amém. Fique conosco em oração, Deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, Que o Senhor te abençoe agora e para sempre, Amém. Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Amém.